Fala galera, beleza? Hoje aconteceu uma coisa meio mais inconveniente, talvez, um pequeno susto, mas tudo bem. O que aconteceu foi que tocou o alarme de incêndio do meu prédio, e é a primeira vez que acontece isso, e eu já moro aqui quase dois anos, eu acho, nesse prédio. Daí eu pensei, por que não então fazer um vídeo sobre emergência, em inglês, né? Porque é uma coisa, é um tópico muito importante. Quando alguém tem algum problema aqui no Canadá ou nos Estados Unidos, é só ligar para o 9-1-1, 9-1-1. Por exemplo, se alguém estiver passando mal, liga para o 9-1-1, call 9-1-1, daí vão te enviar uma ambulância, se alguém estiver passando mal. An ambulance, call 9-1-1 for an ambulance. Se ocorrer algum crime, ou alguém estiver em perigo, também call 9-1-1, e vão mandar, claro, um carro de polícia. E também, claro, em caso de incêndio, ou se tiver um gato que subiu numa árvore, vão mandar os bombeiros, também, depois de você ligar para o 9-1-1. Então eu estava aqui de boa hoje, eu estava de boa, estava lendo um pouco sobre filosofia existencialista, e daí do nada, começa a tocar, né, o alarme. Daí eu pensei assim, comigo mesmo, será que isso pode ser um teste, pode ser nada sério? Mas eu pensei, bom, em todo caso, né, vou pegar o meu laptop, e peguei alguns itens, e daí desci lá embaixo. Daí um monte de gente já estava lá. Eu moro no quarto andar desse prédio, então é relativamente fácil chegar lá embaixo, então eu fui com calma, percebi que não tinha fumaça nenhuma. E lá embaixo já tinha dois fire trucks. Lógico, se você estiver em uma situação de perigo, você também pode falar, help, socorro. Geralmente, logicamente, vamos ligar para o 9-1-1, e ao ligar para o 9-1-1, você pode dizer, I need help. Geralmente vão perguntar, what's the problem? Or what's wrong? What's wrong? What's the problem? Daí você pode simplesmente falar, I need an ambulance. Ó, a sirene aqui. Eu acho que essa é de... Essa é da polícia. Se você estiver em perigo e precisar da polícia, você pode falar, please send the police. Daí vão perguntar, what address? Daí você tem que dar o endereço. Se você não souber, você pode falar, I'm near, estou perto de alguma coisa, de algum lugar. Por exemplo, I'm near the library. I'm near Starbucks on Lonsdale Avenue. O ideal, logicamente, é saber o endereço, né? Que assim vai ser mais fácil. E, logicamente, se tiver algum fogo, pode falar no 9-1-1. There's a fire in the building. There's a fire in the building. Para dizer tem, não se diz have, em inglês, nesse contexto de existir alguma coisa, né? Por exemplo, tem um fogo, seria there is a fire. There's a fire. Mais sirene. Toma um café enquanto a sirene não passa. Então, no fim, lógico, foi uma alarme falso, não tinha fogo nenhum, não tinha incêndio. Os bombeiros se certificaram disso, esse é o processo. Perceberam que não havia fogo e disseram a todos nós que tudo bem para todo mundo voltar. Eles disseram, it's safe. You can go back now. It's safe. You can go back now. Então tá aí, pessoal. Em outra ocasião, eu acho que eu vou fazer um vídeo mais detalhado. Só um vídeo rápido para falar sobre a minha experiência aqui com o alarme de incêndio. Fire alarm. Então tá aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em curtir. Porque é só assim que você recebe as notificações que eu tenho novos vídeos. E se você ainda não se inscreveu no canal, clique aqui na minha cara para se inscrever. Pessoal, daqui pra frente eu estarei fazendo mais vídeos sobre Vancouver, sobre a vida na América do Norte e um pouco também sobre viagens. Um grande abraço a todos e valeu!